Nos últimos 17 meses, para manter a segurança das nossas equipes em função da pandemia, o Jornal do Almoço estava sem os blocos com as notícias regionais. Mas agora, com o avanço da vacinação, com a melhora dos números da Covid, esses blocos vão voltar e voltam hoje. Por isso, eu estou aqui com os apresentadores que nos últimos meses estiveram todos os dias com a gente. Eu quero agradecer a presença de vocês diariamente aqui conosco, desejar boa sorte e já quero aproveitar para saber um pouquinho do que vai ser notícia aí na região de vocês hoje. Começo com você, Patrícia. Oi, Cris. Tudo bom? A gente que agradece, viu? E eu vou ficar com saudade de entrar ao vivo diariamente com vocês, mas estou muito feliz em estar de volta aqui no nosso estúdio do JA Regional. Então, pessoal do Sul e da campanha, fiquem ligadinhos em alguns dos nossos destaques de hoje. Tem volta às aulas presenciais em escolas municipais e estaduais de Vagé. Também tem retorno em Santana do Livramento para alunos dos sextos, sétimos e oitavos anos. Retornos, claro, que estão sendo possíveis, já que o cenário da pandemia nessas regiões está melhorando, muito por conta da vacinação. A gente também vai atualizar o pessoal de casa sobre as cidades aqui da região que estão com vacinação hoje. Já estou aqui prontinha, esperando todo mundo. Cris, beijo grande para você e a todos que estão nos assistindo. Para você também, Patrícia, Vanessa Bach, estava com saudade do estúdio? Oh, Cris, muita saudade do estúdio. É muito bom estar de volta, é um dia de recomeço por aqui. Mas eu também queria dizer que foi muito bom ter passado esse tempo junto contigo, junto também com todos os gaúchos, trazendo as notícias aqui do Centro-Oeste. Bom, hoje quem é aqui da nossa região vai ver que em Santa Maria, quem visitou o cemitério ecumênico no Dia dos Pais, se surpreendeu com o vandalismo e com os furtos nas lápides. E olha, não é a primeira vez que esse problema acontece por aqui. Já em Uruguaiana, moradores se assustaram com um tiroteio no centro da cidade, na Praça Barão do Rio Branco. A gente vai trazer as informações sobre o que a polícia já sabe desse caso. E tem uma reportagem com a Manu Ferraz, a gaúchinha aqui de Santa Maria, que passou para a próxima fase do The Voice Kids. Cris, olha, a gente está cheio de assunto por aqui. Maravilha! E agora nós vamos até a região dos vales com a Maiara Medina. Qual é o destaque por aí hoje, Maiara? Oi, Cris! Olha, vai dar uma saudade de dividir essa tela contigo, viu? Porque assim como tanta gente, a gente também se reinventou. Passamos a entrar na casa de quem acompanha a gente todos os dias de uma forma diferente, né? De dentro das nossas casas e aqui do teu lado. Foi muito bom, mas agora é hora de assumir de volta o nosso campinho para que a gente se aproxime ainda mais aqui dos vales. A gente está prontinho por aqui, né, Cris? Para seguir levando aí muita informação para quem está aí do outro lado. E hoje, respondendo a sua pergunta, a gente vai falar um pouquinho dessa volta, do porquê ela é possível e também, claro, de vacinação aqui na região que segue ampliando para grupos diferentes, diminuindo cada vez mais a faixetária. E isso nos dá esperança de que tudo vai poder voltar ao normal. Ou seja, não dá para perder, né, Cris, pessoal que está aqui nos vales com a gente. Está certo, Maiara. Matheus, então, teve que deixar o aconchego do seu lar para ir hoje para o estúdio. Mas coisa boa, né, que a vida vai voltando ao normal. Exatamente, Cris. Bom dia. Bom dia para ti, para todo mundo. Foi um prazer ter entrado diariamente na casa dos nossos telespectadores de todas as regiões do Estado, de dentro da minha própria casa. Mas agora eu volto para cá, para o nosso estúdio, o estúdio do JA, da região norte do Estado, para levar as notícias para mais de 200 cidades aqui da região. E um dos nossos destaques de hoje por aqui é a melhora nos índices de ocupação dos leitos clínicos e de UTIs e a redução no número de casos e mortes por Covid-19. Felizmente, a situação por aqui está um pouco melhor, mas não é hora de descuidar. Seguir se cuidando é fundamental, por isso também tem o serviço sobre a vacinação aqui na região para quem precisa fazer a primeira dose ou então para quem já está na hora de fazer a imunização completa e com a segunda dose. Um abraço para ti e para todos. E eu sigo por aqui, para toda a nossa região norte, Cris. Maravilha, bem importante isso que disse o Matheus, né? A gente está voltando ao normal, mas é preciso muito cuidado para a gente não ter que dar depois um passo atrás. Shirley Paravise, quais são as notícias da Serra? Oi, Cris. Com um misto de saudade, mas com muita alegria. Um ano e cinco meses foi o tempo que nós ficamos afastados do nosso estúdio do Jornal do Almoço. E a gente estava certamente com muita saudade. Mas a partir de hoje estamos de volta com mais tempo para as notícias aqui da Serra. E um dos nossos destaques, é claro, é a vacinação. Em Caxias do Sul, um novo grupo começou a ser vacinado hoje com a primeira dose, quem tem 29 anos ou mais. A gente vai mostrar também como está a vacinação em outros municípios, como Bento Gonçalves, que imuniza no fim da tarde quem tem 28 anos. E tem também uma boa notícia para a economia local. O primeiro semestre desse ano foi o melhor em geração de empregos dos últimos oito anos em Caxias do Sul. Coisa boa a gente poder trazer essas informações, essas notícias boas, né, Cris? Então fica o convite para todo mundo seguir acompanhando o Jornal do Almoço, porque daqui a pouquinho tem as notícias locais. Isso mesmo, Chile. Olha, um ótimo trabalho para vocês. De vez em quando eu sei que vocês vão voltar, vão aparecer aqui, né? Mas que bom que vocês estão agora em contato com o público de vocês. Tudo de bom. Tchau.